Na era atual, a pressa não é apenas apreciada, é esperada. A conveniência da era moderna oferece gratificação instantânea ao alcance de nossas mãos. Entretanto, ao nos entregarmos à velocidade desenfreada, corremos o risco de nos tornarmos escravos das ferramentas criadas para nossa comodidade. Vivemos em um ciclo constante de busca pelo próximo momento, pela próxima satisfação, sem nunca realmente saborear o presente. É neste contexto frenético que surge o movimento Slow Living. O movimento Slow Living, uma redescoberta da autenticidade. O movimento Slow Living não apenas sugere abrandar, mas nos convida a redescobrir e valorizar experiências autênticas. Filósofos como Lao Tzu e Schopenhauer promoveram uma vida mais tranquila não por desdém ao progresso, mas por amor a experiências sinceras e significativas. Imaginem uma refeição apressada comparada a um jantar apreciado com entes queridos, ou uma conversa rápida versus um diálogo profundo sobre as estrelas. A diferença é palpável. A sabedoria desses pensadores ressoa agora mais do que nunca, destacando a importância de nos emergirmos genuinamente em cada experiência. Vivendo intencionalmente, qualidade sobre quantidade. O movimento Slow Living não é uma oposição ao progresso ou às conveniências da vida moderna. É sobreviver intencionalmente, escolhendo qualidade sobre quantidade e profundidade sobre superficialidade. É uma busca por uma vida que ressoe com nossa verdadeira essência, onde cada momento é uma experiência, cada experiência é um tesouro, e cada tesouro nos aproxima de descobrir quem realmente somos. Os riscos da vida acelerada, um preço alto a pagar. A vida a uma velocidade vertiginosa frequentemente nos lança em um redemoinho de sobrecarga sensorial e caos emocional. Quando cada momento está repleto de atividades e tarefas, nossas mentes raramente encontram a paz necessária para processar, refletir e realmente se envolver. A beleza da vida muitas vezes se esconde na simplicidade. As alegrias que pontuam nossas vidas não exigem conquistas, mas sim a consciência. Na busca incessante pelo próximo grande acontecimento, somos frequentemente cegados para as alegrias simples que pontiram nossas vidas. A simplicidade como fonte de contentamento duradouro. A filosofia de Epicuro, que distinguia entre prazeres estáticos e móveis, ressoa profundamente com a ideologia do Slow Living. A ênfase em prazeres estáticos, como a satisfação encontrada em um jardim sereno ou uma conversa significativa, destaca a busca por experiências duradouras em vez de momentos fugazes. A simplicidade muitas vezes traz consigo uma paz inerente, uma facilidade que se manifesta dentro de nós. Essa tranquilidade não é apenas uma sensação passageira, mas um contentamento enraizado. Aceitar prazeres estáticos é como dar um passeio tranquilo em um parque sereno, em vez de correr por ele. Por que se apressar em direção a outra emoção quando se pode saborear o deleite do presente? Lentidão na natureza, um guia para a vida autêntica. Ao examinarmos as lições de filósofos como John Muir, Lao Tzu e Schopenhauer, percebemos um fio comum, o convite para abrandar, buscar equilíbrio e apreciar as profundezas simples e prazerosas da vida. Muir, ao explorar a natureza, descobriu insights profundos sobre a interconexão entre a natureza e o espírito humano. A natureza, em toda a sua grandiosidade, não se apressa, mas tudo encontra seu lugar no tempo. Os rios esculpem vales ao longo de milênios, as árvores não crescem para alcançar alturas extraordinárias da noite para o dia. Estas sábias lições ressoam o movimento slow living, enfatizando o equilíbrio e a harmonia. O legado da filosofia antiga na vida moderna, uma chamada para desacelerar. Independentemente se olhamos para Muir, Lao Tzu ou Schopenhauer, uma mensagem comum surge, desacelerar, buscar equilíbrio e apreciar as profundezas simples e prazerosas da vida. Este convite à lentidão pode ser nosso caminho para alegria autêntica, realização e contentamento, elementos muitas vezes elusivos na frenética velocidade da vida moderna. Prazeres duradouros, a filosofia do slow living na vida diária Ao explorarmos mais profundamente a filosofia estoica, encontramos uma conexão natural com o etos do slow living. Os estoicos consideravam a tranquilidade como o ápice da existência e sua abordagem para alcançá-la ressoa com a ideia de fazer menos, mas garantindo que o que é feito esteja alinhado com nossa essência ou propósito. O que slow living sugere que, ao filtrarmos nossas ações, podemos liberar tempo e experimentar a serenidade que tanto desejamos. Priorizar, concentrar-se no essencial e simplificar a vida são preceitos fundamentais dessa filosofia. Agir com deliberada lentidão não apenas aprimora a qualidade de nossas ações, mas também oferece uma vida mais pacífica e significativa. Incorporando o slow living na vida cotidiana Implementar o slow living em nossas vidas cotidianas não significa abandonar totalmente as conveniências modernas. É mais sobre adotar uma mentalidade. Comece avaliando sua rotina diária. Você se sente sobrecarregado com compromissos consecutivos? Talvez seja hora de desacelerar sua agenda. Aprenda a dizer não a tarefas ou eventos que não se alinham com seus valores fundamentais. Cada sim é um não para algo mais, potencialmente algo mais vital. Tire pausas intencionais para se reconectar consigo mesmo. Com a natureza ou com seus entes queridos. Esses momentos de pausa podem rejuvenescer seu espírito, tornando-o mais eficaz em seus empreendimentos. O slow living é uma filosofia e um estilo de vida. Trata-se de buscar profundidade em vez de extensão, qualidade em vez de quantidade, e experimentar genuinamente cada momento em vez de simplesmente passar por ele. Em um mundo que está sempre correndo para frente, talvez seja hora de dar um passo atrás, respirar fundo e saborear a jornada. Desconectando para se reconectar, a importância do distanciamento tecnológico. Desconectar-se da tecnologia é, sem dúvida, um método poderoso para se emergir no mundo do slow living. A era atual, marcada por maravilhas tecnológicas, frequentemente nos prende a dispositivos, recebendo notificações constantes e nos envolvendo em uma teia de comunicação digital. Embora o slow living não defenda o abandono completo dessas ferramentas, enfatiza um uso mais criterioso e consciente. Desconectar-se regularmente, especialmente durante as refeições ou momentos de reflexão pessoal, é um passo simples. Essas pausas ajudam a realinhar nossa atenção para o momento presente, longe do influxo incessante de informações. Mindfulness, ancorando-se no presente para uma vida mais plena. A prática do mindfulness é uma maneira eficaz de afundar-se no slow living. Ancorar-se no presente, enfatizando a imersão completa na tarefa ou experiência atual, é a essência do mindfulness. Atividades como meditação e yoga não são apenas exercícios físicos ou mentais, mas portais para essa mentalidade de foco no presente. A prática consistente dessas atividades promove uma consciência aprimorada de nosso entorno, emoções e reações, tornando-nos mais sintonizados e receptivos às marés e fluxos da vida. Caminhada consciente, uma jornada para reduzir o estresse e aumentar o bem-estar. Uma prática adicional é a caminhada consciente. O objetivo não é alcançar um destino, mas mergulhar na jornada, apreciando o sussurro das folhas, a textura da casca, a dança de luz e sombra, e os inúmeros sons e visões que a natureza oferece. Essa imersão demonstrou diminuir significativamente os níveis de estresse e melhorar o bem-estar, descobrindo que menos é realmente mais. No mundo que muitas vezes glorifica a velocidade, a eficiência e a multitarefa, o atrativo da pista rápida pode ser intoxicante. No entanto, o Be Slow Living oferece uma experiência mais rica ao escolher abraçar a vida de maneira mais deliberada e profunda. Ao descartar a ideia de que mais é sempre melhor, descobrimos que menos é, de fato, mais. Através do Slow Living, desenterramos as alegrias da conexão profunda, da presença e do prazer simples e profundo de apenas ser. Agradeço por acompanhar este conteúdo. Se você gostou, por favor, curta e inscreva-se para mais vídeos. Até a próxima, cuide-se e adeus. Gratidão. Namastê. Agradeço por acompanhar este conteúdo.